O Bitcoin está numa fase de decisão importante nesse momento. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui do gráfico para a gente olhar o que tem acontecido desde aqui de janeiro para você ficar atento e não ser pego de surpresa. E é claro que a gente vai olhar também o Bitcoin aqui agora no curto prazo, porque tem algo importante acontecendo, uma formação gráfica aqui que eu quero mostrar para você. Regiões importantíssimas para você ficar muito atento. E pessoal, o meu último vídeo aqui com o professor Edgar Moraes ficou muito bacana. Eu aconselho vocês a assistirem, é um vídeo que todo mundo que está em criptomoedas e Bitcoin deve assistir. A gente falou aqui sobre altcoins, como BNB, Ethereum e também Polkadot. Então assistam esse vídeo aqui, deixe o like também aqui nesse vídeo, no vídeo de hoje, para vocês apoiarem o canal. O professor Edgar, eu conheci ele também aqui no grupo do Telegram, que tem mais de 7.700 pessoas. Eu aconselho vocês participarem aqui do grupo. Está aí o professor Edgar aqui direto também te comentando, tentando ajudar o máximo possível. Então pessoal, vou falar também nesse vídeo aqui sobre o Ethereum e também um pouquinho da Cardano que o pessoal pediu aí. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos olhar aqui então o Bitcoin que está acontecendo. Eu vou tirar aqui um pouco do zoom do mercado para a gente poder ver aqui o que está acontecendo. A gente está em uma fase aqui, que a gente está acumulando aqui nesse momento, trancado nessa região. Algo que há bastante tempo a gente não vê na verdade. Na verdade há uma formação assim para o Bitcoin, fazia um tempinho que eu não via. Principalmente no bull market aqui a gente não tem uma formação exatamente como essa. Então o que está me preocupando é o seguinte pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Olhando o gráfico puramente assim, limpo, vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente subiu com o preço aqui, fez essa subida do preço, a gente rompeu a região lá dos 41 mil dólares. O que está me preocupando aqui agora é o seguinte, a gente tem essa região aqui, uma região importante, uma linha importante aqui que tem que acompanhar, essa linha aqui, que é importante a gente ficar acima pessoal, a gente não romper essa linha para baixo. Então senão a gente pode começar aqui a reverter essa tendência, tendência de alta. Isso aqui é muito importante. E o que a gente está formando aqui agora, que eu estou bem preocupado pessoal, e isso aqui que eu quero que vocês fiquem atentos, é fazendo essa formação aqui praticamente dessa formação que pode virar aqui um ombro, cabeça e ombro. Então fiquem bastante atentos aqui agora com isso. Se a gente começar a corrigir com o preço aqui agora, e a gente romper essa linha aqui, a região dos 50 mil dólares para baixo aqui, 49 mais ou menos, a gente pode formar aqui esse ombro, cabeça e ombro, que poderia ser formado inclusive assim. Romper um pouquinho, confirmar aqui na região dos 50 mil, e depois a gente cair aqui buscando até regiões aqui. Eu acredito que a gente poderia buscar regiões aqui dos 41 mil, isso aqui é possível. Esse aqui é o cenário mais bearish, não estou dizendo isso que vai acontecer pessoal, é só para vocês ficarem atentos mesmo. Se vocês quiserem medir esse alvo aqui, a gente mede assim. Então eu falei isso aqui em outro vídeo, eu só quero alertar a vocês que esse cenário está aberto ainda. Então dependendo de romper aqui o Bitcoin, pode cair muito forte, isso aqui seria o alvo. Eu acho bem pouco provável no bull market a gente cair tanto assim. Se isso acontecer, pode até ser o fim do bull market, pessoal. Então fiquem atentos aqui, é isso que eu estou de olho. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas é importante aqui, o seguro morreu de velho. Então fiquem atentos aí, porque eu nem sei se a expressão é essa, mas é importante ficar atento, esse é o recado que eu vou dar para vocês. Também, pessoal, o que a gente pode olhar aqui agora no curto prazo para o Bitcoin, a gente rompeu esse rising wedge aqui. Até mudar para o gráfico logaritmo aqui fica mais fácil de ver. No rising wedge. Então a gente rompeu esse padrão aqui. A gente está fazendo esses fundos aqui. A gente rompeu essa linha de tendência aqui, certo? Esse aqui eu estou acompanhando aqui também. Então como a gente rompeu isso aqui, pessoal, o alvo geralmente desse padrão aqui é a região lá dos 43, que é o fundo desse, o final desse rising wedge aqui. A gente teria que fazer essa região dos 43 mil dólares. É o alvo esperado para esse padrão. Nesse momento aqui agora a gente caiu para os 47, 47 mil dólares. Agora aqui está batendo nessa linha de tendência aqui, e possivelmente se isso aqui, o cenário mais bearish também, a gente voltar a cair e fazer um fundo mais baixo. Então isso que eu estou acompanhando aqui agora também. E vai aquela região do Fubonacci que eu mostrei para vocês, que é muito importante. A região que a gente está lutando aqui agora é exatamente na região do Fubonacci, que eu vi mostrado para vocês aqui nos vídeos. Eu vou fazer de novo aqui uma retração, dar uma olhadinha desse topo até o fundo. É exatamente onde a gente está lutando aqui agora, na região lá dos 58 mil e 100 dólares, que eu aconselho vocês ficarem muito atentos. Essa região aqui é a região mais importante para a gente poder romper essa região aqui para cima, pessoal. A gente vai poder esperar aqui ver o Bitcoin buscar uma nova máxima histórica. Se isso não acontecer, a gente pode ter essa dificuldade aqui e começar a fazer um fundo mais embaixo e tomar forma do cenário bearish. Então fique preparado para os dois cenários, pessoal. Essa é a minha recomendação para vocês. Não fiquem só aí acreditando, o Bitcoin vai para 100 mil dólares, vai para 100 mil dólares, mas a gente pode ter uma correção mais forte do preço aqui que pode alongar um pouco mais esse bull market ou até mesmo nos piores cenários, esse bull market pode parar por aqui. Então fiquem atentos aqui. Eu quero dar essa alerta para vocês, por não ser uma pessoa aqui que está só, como algumas outras pessoas que ficam só falando que o Bitcoin vai, vai subir, vai subir. Eu acredito que o Bitcoin vai valer mais de um milhão de dólares lá em 2025, com certeza. E eu não acredito que nesse bull market vai chegar a um milhão de dólares, mas em 2025 a gente pode estar falando do Bitcoin em um milhão de dólares, é isso que eu acredito. Mas agora aqui a gente tem muita armadilha, principalmente para quem está entrando com dinheiro agora no mercado, é importante ficar atento. Então participe aqui do grupo do Telegram, pessoal. Quem quiser conversar comigo, vai lá no grupo. O grupo está ficando bem bacana, eu aconselho você a participar. Agora vamos olhar aqui o Bitcoin no curto prazo para ver o que está acontecendo, porque tem algo importante aqui. Então é o seguinte, pessoal, essa aqui é a linha de tendência, essa linha laranja de cima, é a região importante que a gente tem que ficar atento. Então eu aconselho vocês realmente aqui a tomarem cuidado com essa linha, porque a gente romper essa linha para cima aqui seria um excelente sinal. É isso que eu estou acompanhando aqui. E é onde exatamente o Bitcoin está tendo de novo, tendo essa dificuldade de romper. Vamos botar aqui essa retração de novo. É que o Bitcoin tem que romper essa região dos 58.100 dólares, que ele tinha dificuldade. É que ele rompeu, até fez um rompimento aqui, mas um fake outzinho, não conseguiu fincar a bandeira acima dessa região. Que é a região aqui mais importante, na minha opinião. Tá bom? Agora aqui é o seguinte, pessoal. O que está me assustando aqui? Um pouquinho o cenário bearish aqui agora. A gente pode também aqui acompanhar essa formação que o Bitcoin está fazendo. Seria mais ou menos isso aqui. Essa linha aqui. Então a gente está fazendo essa... A gente poderia formar aqui também um ombro, cabeça e ombro, pessoal. Então seria isso aqui. A gente subiu com preço. A gente fez aqui um primeiro ombro. Daí fez aqui a cabeça, mais ou menos aqui. Então a gente poderia formar um ombro, cabeça e ombro aqui também. Isso que eu estou acompanhando aqui agora. Se a gente rompesse esse ombro, cabeça e ombro aqui para baixo, pessoal. Se a gente chegar nessa linha aqui, na região dos... Rompesse esse triângulozinho aqui. Romper a região dos 53, 54 mil dólares para baixo. A gente pode buscar esse alvo aqui. Seria mais ou menos esse alvo aqui. Então, para vocês ficarem atentos se isso acontecer, seria mais ou menos buscar a região aqui dos 48 mil, 49 mil dólares, que é uma região extremamente perigosa que pode acionar aquele ombro, cabeça e ombro maior que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, fiquem bastante atentos aqui. Não deem mole aqui porque isso aqui é importante. Configurem isso para vocês de forma inteligente para vocês não acordarem no dia seguinte com um dump super forte do Bitcoin. Então, está aberto isso aqui ainda. Com tudo, pessoal. Vamos olhar aqui agora o cenário mais positivo para o Bitcoin porque é bom te olhar os dois cenários que eu gosto de fazer aqui no meu canal. Está extremamente poluído o meu gráfico, mas vou tentar mostrar para vocês aqui. O que eu estou acompanhando aqui também é o seguinte. A gente pode formar dessa linha aqui. Vou pintá-la aqui de outra cor. Essa linha... Vou pintar aqui uma linha amarela mesmo. A gente tem essa linha amarela aqui. A gente está formando também esse triângulo aqui ascendente, pessoal. Que na verdade também, vou dizer para vocês, não é muito bullish, porque é um triângulo ascendente. Vou deixar essa linha aqui para vocês. Esse triângulo ascendente aqui também está fazendo parte de um padrão de continuação. Então, a gente teve essa queda do preço aqui. E agora aqui a gente está fazendo esse triângulo, essa triangulação. Isso aqui também, pessoal, essa formação aqui é uma formação de continuação. Então, se a gente romper essa região aqui, a gente pode, no caso aqui, buscar fundos mais baixos também. Então, isso aqui é importante ficar atento com tudo, pessoal. O que é legal que a gente vê aqui, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui recentemente com o preço do Bitcoin. O que a gente tem que olhar aqui agora? Essa formação que a gente teve aqui, esse triângulo que a gente teve aqui, é bem parecido com o que a gente viu aqui também. Começando aqui mais ou menos na região no dia 21 de fevereiro, que terminou aqui mais ou menos lá no dia 8 de março. Então, a gente caiu com o preço e a gente formou também aqui um triângulo, um triângulo ascendente nessa região aqui mais ou menos. Então, vou desenhar para vocês exatamente a mesma coisa que aconteceu. Se vocês notarem, pessoal, aqui também, qual foi a região que a gente teve mais resistência e dificuldade para o preço romper? Foi a região também dessa retração de Fibonacci. Então, se puxar essa retração aqui do topo até o fundo, a gente teve dificuldade de romper essa região aqui do 618, que foi exatamente o preço que ficou batendo ali e a gente não conseguiu romper. Então, a gente poderia botar isso aqui mais para cima um pouquinho, para ficar um pouquinho mais, fazer mais sentido. Então, aqui, o preço também caiu, certo? O preço caiu, começou a fazer essa triangulação, só que, felizmente, o preço rompeu para cima aqui. Tá bom? Então, por isso é importante acompanhar essa região do 618, pessoal, porque, de Fibonacci, porque a gente romper essa região para cima, daí a coisa vai ficar bonita. Daí é bom para um long, entendeu? Se a gente não romper essa região para cima, pessoal, a região do 618, nesse triângulo aqui, então a gente pode até botar essa região aqui do triângulo, a região de cima, a gente pode botar, inclusive, essa linha aqui, mais ou menos aqui. Seria o ideal até para ficar um pouco mais conservador botar essa linha aqui. Eu sei que não vai pegar esse primeiro toque aqui, mas eu botaria essa linha assim e a gente acompanhar se a gente vai romper essa região do 618 aqui na faixa dos 58.100 dólares. Se a gente romper para cima isso aqui, fazer, inclusive, um pivô de alta, se a gente fazer esse pivôzinho de alta aqui, pessoal, se a gente fizer isso aqui, então, a gente subiu aqui, agora caiu, e a gente fizer esse pivôzinho, fizer um pivôzinho de alta aqui, romper a região dos 58.900 dólares, que é essa região aqui muito importante, porque eu já comentei para vocês em outros vídeos, essa região aqui é uma região do VPVR que tem muita resistência também. Então, é a última resistência, na minha opinião, 58.900 dólares, para depois, depois dessa região aqui, a gente tem pouca resistência, o preço pode subir muito forte. Então, de fazer esse pivôzinho de alta aqui, para você entrar num long mais conservador, para mim, acima dos 58.900 aqui, 59.000 até, se você quiser ser mais conservador, eu acho que é uma oportunidade boa de fazer compra, uma compra mais conservadora para o Bitcoin, porque a gente possivelmente vai buscar uma alta, uma alta do preço aqui, beleza? Então, pessoal, o que eu tenho para vocês, basicamente, isso aqui agora é isso, tá bom? Fiquem atentos aí para os dois cenários. Tem mais coisas aqui também, a gente tem esse canalzinho formando aqui também, que a gente pode retestar, inclusive o canal aqui agora, esse canal que a gente está formando, nessa região aqui, a gente formou esse canalzinho. Então, esse canalzinho aqui agora, a gente poderia até buscar aqui o fundo dele, aqui de novo, a região de 55.000 dólares, de novo, retestar aqui, que é até, inclusive, a região desse triângulo aqui, e depois, se tudo der certo, de romper a região de 58.000, e 100, 58.900. Eu estou na esperança que o Bitcoin vai romper essa região, essa aqui é a minha expectativa, então, isso que eu estou torcendo para acontecer, na verdade, eu não quero que a gente entre aqui num bear market, pessoal, que vocês vão ficar chateados, está todo mundo com altcoins animado ganhando dinheiro aí, o pessoal do Telegram, todo mundo animado falando, então, realmente, eu estou aqui também torcendo para isso acontecer, mas eu estou aqui atento, eu não vou ficar simplesmente cego, acreditando, eu quero olhar os dois cenários, tá bom? E o que está me preocupando também aqui, que a gente olha nos indicadores de sentimento, a gente está aqui com 64 no nível de Fear and Grid Index, então, está em ganância aqui nesse momento, e pessoal, se a gente olhar aqui os indicadores de sentimento, tem esse site aqui, o Coinalyze, ele é gratuito, a gente está aqui com 3.2 praticamente aqui com o Long Short Ratio, está muito alto, está todo mundo acreditando que o preço vai subir, então, isso aqui é muito perigoso, Open Interest também está super alto aqui, então, assim, realmente, está todo mundo acreditando que o preço vai subir, então, isso aqui é bem perigoso, eu aconselho vocês a acompanharem esse site aqui, porque, como a gente sabe, quando o pessoal, quando todo mundo acredita que o preço vai subir, é aí que as instituições, as baleias jogam o preço para baixo, para liquidar a galera, então, a gente está esperando aqui, ainda não teve muita liquidação, isso aqui que a gente tem ficado dentro aqui agora, então, de acordo com a análise do sentimento aqui, está me dando a ideia que a gente vai ter mais uma queda do preço, para depois voltar a subir, está bom? Daí, a gente poderia formar, inclusive, pessoal, esse cenário aqui de acumulação ainda, então, isso aqui que eu estou de olho aqui agora também, a gente pode ficar acumulando mais um tempo aqui agora, assustar o pessoal, as baleias ganharem liquidez aqui, para depois o preço subir, está bom? Esse aqui é o cenário que eu estou cuidando também aqui agora, a gente poderia formar nessa, após aqui, vamos pegar até esse gráfico aqui e mostrar para vocês, acho que esse gráfico ele tinha aberto, deixa eu ver se eu acho esse aqui, então, aqui a gente está mostrando, eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui, esse gráfico de distribuição, está? Nessa região aqui agora, a gente poderia formar aqui uma acumulação, nessa região, está a gente começar a cair aqui agora, o preço ficar um pouco aqui nessa região, e depois, definir se a gente vai realmente voltar a subir, ou se esse cenário de distribuição vai tomar forma, tá bom? Então, eu já falei para vocês sobre esses dois cenários aqui, distribuição e acumulação nos meus vídeos, tá? Então, eu conselho vocês acompanharem aí, eu vou deixar os links, se é possível, nesse vídeo aqui, botar links para vocês assistirem esses vídeos aqui, porque são muito bacanas, e vou deixar também esses links aqui falando cenário de distribuição, que é esse artigo aqui também, tá? Junto com o cenário de acumulação, tá? Para vocês olharem e ficarem atentos aqui também, tá? E eu acredito que a gente não vai ter uma acumulação muito grande, na minha opinião, tá? A gente possivelmente vai ver algo parecido com o que aconteceu aqui, tá bom? Obviamente, a gente vai ver se vai romper para cima ou para baixo, né? É isso que a gente tem que olhar aqui agora. Então, a análise de sentimento aqui para mim, pessoal, está mostrando que a gente vai cair, tá? A análise também gráfica aqui está mostrando para mim, dá uma ideia também, que tem mais chance de preço cair também, tá? Mas eu estou torcendo aqui para o Bitcoin conseguir aqui romper essa região de R$58.900, tá? Para a gente poder realmente ter esperança aqui e o preço continuar subindo, tá bom? Eu vou atualizar vocês mais aqui no grupo Telegram, então participem, eu vou dando aqui pitacos para vocês do que eu estou vendo aqui, tá? Na hora. Nesse momento aqui agora, eu vou entrar no long proximamente de romper a região de R$58.900, tá bom? E se a gente romper aqui esse canal, essa região para baixo aqui, abaixo dos R$55, daí vale a pena entrar num short aqui, tá bom? Que daí acho que pode ser que a gente possa corrigir um pouco mais e fechar esse ombro, caber esse ombro aqui, daí eu acho que o preço pode dar uma boa queda, tá bom? Então, em relação ao Bitcoin que eu tenho para vocês, é isso, pessoal, tá? Vamos olhar rapidamente o Ethereum aqui então, só para fazer um apelete para vocês em relação ao Ethereum. O Ethereum em relação ao dólar, né? A gente está aqui, fez esse padrão também de Rising Wedge, né? Que a gente rompeu para baixo, né, pessoal? Esse padrão aqui agora, se a gente olhar aqui, o alvo dele seria essa região dos R$3.230, do R$3.250, que é o começo do Rising Wedge aqui, tá? Então, fiquem atentos que a gente pode fazer exatamente o que eu estou falando para o Bitcoin, né? A gente formou esse padrão aqui, certo? E a gente poderia aqui ver agora, teve essa queda, buscar aqui, retestar essa região e cair mais, tá bom? Então, a região dos R$3.250, mais ou menos, acho que é uma boa compra aqui para o Ethereum, até se puxar o VPDR, que eu acredito que vai ter um suporte legal nessa região, essa região aqui dos R$3.290, mais ou menos, será uma região interessante para quem quiser acumular um pouquinho mais de Ethereum, mas a gente tem o risco ainda de retestar, né, pessoal? A gente tem o risco de retestar esse canal todo aqui, né? A gente tem, inclusive, essa linha de resistência que vem lá de trás para o Ethereum, tá? Então, uma linha de resistência lá de trás, a gente pode retestar também que ela estaria aqui agora nessa região dos R$3.170, mais ou menos, tá bom? Vamos botar R$3.200 também, então está bem próximo aqui, né? Acredito que aqui vai ser um suporte legal para o Ethereum, né? Mas tudo vai depender também do que vai acontecer com o Bitcoin, tá bom? Vamos olhar também aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, um update para vocês aqui. Então, a gente, aqui no Ethereum em relação ao Bitcoin, está formando também um triângulo, né? Esse triângulo ascendente, né? Desculpa, descendente. E aqui, pessoal, essa região aqui do 0.056, né? 0.057, satoshis, era uma região de suporte importante para o preço, tá? Que eu estava acompanhando. Então, essa região aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, essa região aqui é importante de suporte, tá, pessoal? Porque se a gente olhar a história do preço do Ethereum em relação ao Bitcoin, né? A gente pode ver que essa região aqui é uma região bem importante aqui, tá? A gente tem suportes e resistências importantes também nessa região. Então, eu estou contando com esse suporte para o Ethereum, tá, em relação ao Bitcoin, certo? Já que, como a gente rompeu para cima, né, pessoal, seria legal que a gente vesse essa linha aqui agora vai virar um suporte, né? O Ethereum em relação ao Bitcoin está bastante bullish, né, pessoal? Acho que tem um potencial bem grande aqui, a gente pode ver, teve esse engolfo aqui no gráfico de 4 horas, engolfo de alta aqui, então, está extremamente bullish aqui, qualquer queda no preço aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin, o pessoal compra, tá? Então, eu acho que é um ativo que tem um potencial bem grande de subir, né? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, né? Vou até tirar o zoom aqui, esse gráfico aqui mostra o potencial que o Ethereum tem de buscar, né? Então, acredito que realmente é possível a gente buscar aqui essa faixa dos, né, de 10% do valor do Bitcoin. Se o Ethereum buscar 10% do valor do Bitcoin hoje, né, isso levaria o Ethereum para a casa dos 5 mil dólares, né? Se o Bitcoin cair ali, por exemplo, para os 48 ou para mais para baixo, a gente poderia buscar 40 mil dólares, tá bom? Então, eu acredito que o Ethereum tem potencial bem grande de ganhos aí, né? No médio, curto e médio prazo, tá? Acredito que tem potencial muito grande a gente olhar. Tá, pessoal? Só comentando aqui rapidamente, então, em relação à dominância, está despencando aqui na região dos 45.4%, então, despencando mesmo, tá? Aconselho vocês ficarem atentos aqui agora. É o momento de vocês aí ganhem os Qualtecoins, pessoal, vão tentando botar no bolso aí também, tá? Porque a gente não sabe até quando isso vai continuar assim. Tá caindo muito forte isso aqui, ó, simplesmente é uma queda livre, pessoal, né? A gente teve uma queda livre aqui da dominância, tá? Então, é o momento de vocês ficarem atentos aí porque tem muito risco no mercado, as pessoas estão arriscando mais dinheiro, né? Isso aqui pode, né, as instituições podem tirar proveito disso aqui, né, e fazer liquidar o pessoal também. Então, vai aí tirando proveito aí dos seus lucros, né, e vai aos pouquinhos, quanto mais subir, vai botando horas de vendas, tá? Não fique ganancioso, botem horas de vendas à medida que o preço vai subindo das lotecoins de vocês, que vocês vão realizando lucros e caso, né, o mercado corrigir, vocês vão ter liquidez para poder comprar mais barato, tá? Essa é a recomendação que eu dou para vocês, tá bom? Vamos olhar aqui agora só a ADA para finalizar o vídeo, pessoal, porque o pessoal aqui também no grupo do... o grupo do Telegram falou aqui que está falando bastante da ADA, no vídeo que o professor Edgar, né, o professor Edgar e eu, a gente tocou um pouco o pau aqui na ADA, tá? Eu vou explicar para vocês o motivo, né, disso tudo, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho então sobre a... sobre a parte de fundamental aqui da ADA, o que me incomoda, né, que o pessoal sempre me pergunta. É o seguinte, pessoal, em relação à ADA Cardano, o que me incomoda é que a ADA é um projeto que é muita promessa lá, desde 2018 promessa, e a gente não viu entrega nenhuma, né, no bear market simplesmente não se ouviu falar da ADA, né, simplesmente morta ali, não tinha nenhuma inovação, não tinha nada acontecendo, né, aparecia ali a Marina Silva nas eleições, aparecia do nada, né, com um monte de ideia, sabe? Então, para mim, como eu vejo a ADA, a ADA para mim é exatamente como a Marina Silva na política, tá? Então, é assim, sem querer entrar em política aqui muito, né, mas é uma analogia interessante. Então, pessoal, a ADA Cardano é muita promessa, muito marketing, pouca entrega, tá? Então, eles têm um time legal, eles têm potencial, sim, de entregar algo legal, mas enquanto não entregar, eu não estou acreditando, eu não estou, não tenho um projeto que eu quero fazer hold de longo prazo, que nem o Ethereum, Chainlink, tem vários projetos altcoins que tem uma, um potencial de longo prazo muito grande, Synthetix, tem vários projetos DeFi, né, que realmente vale a pena você segurar a longo prazo. A Cardano, até nesse momento aqui, até o momento, é só promessa, então, essa é a minha acomodação, inclusive, a acomodação aqui do professor Edgar Morales, a gente compartilha o mesmo sentimento, tá? Então, pessoal, mas vamos olhar aqui a ADA Cardano, porque tem potencial de ganho, né, porque a gente acabou de romper aqui essa região, né, essa região aqui dos 1.49 aqui, que é uma região de resistência, tá? Então, nesse momento aqui, extremamente bullish, a gente teve um forte reteste aqui dessa região, tá? Então, foi um sinal positivo, né, e para mim, é que a ADA vai buscar aqui agora, no curto prazo, a região dos 2 dólares, tá? Para mim, pelo menos, isso aqui que eu espero, então, esse alvo aqui, tá? Então, rompendo essa região aqui, a gente vai buscar essa faixa aqui, né, dos 2 dólares, né, mais ou menos aqui, 2 dólares e 11 centavos, tá bom? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, né, pessoal, com certeza, não é um projeto que, fundamentalmente, ali, que eu estou um pouco, né, não acreditando, que você não vai ganhar dinheiro, tem vários projetos que eu acabo fazendo trades ali, que eu não acredito muito em projeto, mas devido à formação gráfica, vale a pena você aproveitar, mas eu acredito que, no longo prazo, ainda não acredito na Cardano, tá? Tem outros projetos melhores, na minha opinião, tá bom? Então, esse é o comentário que eu queria dar para vocês, né, em relação ao Bitcoin também, ela está subindo bastante, não vou entrar aqui no gráfico agora, final de semana, vou ver se eu faço uns vídeos focados em altcoins para vocês, pessoal, estou devendo ainda isso, tá? Então, eu sei disso, vou fazer uns vídeos focados mais em altcoins, que eu sei que vocês precisam, várias pessoas estão operando altcoins, inclusive, no comentário aqui, né, do vídeo, eu coloquei uma, vocês podem votar aqui as, as altcoins que vocês querem mais receber análise, Então, votem aqui que eu vou dar uma olhadinha com carinho, e que vocês estão falando mais no grupo do Telegram também, eu vou levar em consideração, e vou realmente aqui, né, fazer análise para poder ajudar vocês o máximo possível, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, agradeço pela participação de vocês aí, deixa o like para apoiar o vídeo, deixa o seu comentário também nesse vídeo aqui, e a gente se vê muito em breve aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho